O Sr. Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Eu peço, novamente, eu vou voltar a pedir a todas as senhoras e senhores que respeitem o regimento dessa Casa. E peço a colaboração ao senador Paim, como um senador sempre equilibrado e experiente, para que nos ajude a levar esse trabalho a bom termo. Bom, obrigado. Eu quero aqui agradecer a oportunidade. Entrego também aqui ao senador Tassio Gereissati um documento, é uma contribuição ao debate que nós produzimos na nossa Central Sindical. Vou passar para os demais. São cópias. Então, eu penso que essa iniciativa tem extrema relevância para o conjunto da classe trabalhadora, sobretudo diante do clima de profunda instabilidade que o país vive. É verdade que nós estamos diante de uma recessão e ao que tudo transparece com sagradas matérias, da forma que estão sendo debatidas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, certamente essa recessão poderá se perdurar por um longo tempo. Todos nós estamos extremamente preocupados. Há um clima de criminalização da política. Há também um ambiente de criminalização das organizações sociais, dos sindicatos. E eu penso que nada disso é saudável. É bom que os senhores senadores, senhores deputados, representantes de órgãos públicos, os trabalhadores, as equipes que estão aqui dando apoio, tenham clareza. O sindicato não é uma ilha. E ele também não se traduz mais no espelho daquele sindicalismo da Revolução Industrial. Não compete a esse sindicalismo quebrar máquinas diante do advento da tecnologia. Nós queremos sim ver de que forma nós podemos nos adaptar mais e melhor às novas tecnologias. Nós temos preocupações com relação a isso. E eu não tenho dúvida que, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver properar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Não nos desanimemos e nem tampouco tenhamos vergonha de ser honesto. O tempo exige muita honestidade da nossa parte. E é verdade que a gente precisa, à luz de tudo isso que a gente está vivendo, que nos preocupa por demais, porque é fato, nós teríamos que ter um tempo maior para discutir modernidade, segurança jurídica, livre negociação, porque, até então, quando se pensou que não tinha condições nenhuma de estabelecer-se um diálogo entre as partes e era necessário nos permitir um tempo novo, se criou essa CLT. Getúlio foi sagaz. Ele cria o salário mínimo em 40, cria a CLT em 43, a Justiça do Trabalho antes, em 41, e é diante dessa estrutura que nós buscamos nos modernizar, recuperar um tempo de 300 anos de escravidão. Caminhamos para uma modernização. Olha só quantos anos o Brasil levou, 516 anos para ter um VLT, um monotrilho. Isso é o retrato de uma nação um tanto atrasada. Eu diria que, do ponto de vista da negociação coletiva, não há coisa que seja mais privilegiada do que a negociação, até porque, à luz da maturidade adquirida pelo sindicalismo brasileiro, nós começamos a estabelecer mecanismos de diálogo. Diálogo quadripartite, diálogo tripartite. e celebramos acordos importantes. Eu dou só um exemplo. O Brasil tinha uma elevada incidência, ainda tem, mas, sobretudo, na construção de acidentes decorrente do uso de elevadores a cabo. Um termo de compromisso nacional realizado entre empregadores da construção e trabalhadores foi suficientemente capaz para, no acordo, substituir aqueles elevadores a cabo que levaram à morte nove operários numa obra da Segura incorporadora em Salvador para a instalação dos elevadores de cremalheira, que a incidência de acidente é zero. Então, olha quanto é importante a negociação. Nós nunca abrimos mão de negociar, de discutir, mesmo admitindo que, diante das dificuldades, por exemplo, os bancários fizeram acordo salarial no ano passado com reajuste abaixo da inflação por dois anos. Mas, o acordo foi fruto de um diálogo e, evidentemente, o direito à contraposição. Minha mãe dizia o que a gente não quer de ruim para os outros ou para a gente, para a gente, de ruim para a gente, a gente não pode querer para os outros. O fato é que são muitas coisas que se apresentam e é verdade que nos assultam por demais porque são questões que são abordadas e me parece assim que falta, fica a dever o ônus da prova. Por que o Brasil se tem, se pratica uma alta rotatividade da mão de obra? Me parece que faltou a lição de casa. Os senhores deputados, senhores senadores, poderiam ter regulamentado uma medida que é moderna que muitos países adotaram, regulamentar a Convenção 158 da OIT para pôr fim na demissão motivada. Os senhores poderiam ter regulamentado a Convenção 151 para acabar e permitir o descalabro na relação entre servidores públicos e governos, seja municipal, estadual ou federal, que permitiria o direito, o reconhecimento da organização sindical, direito de greve e negociação coletiva. Nós ficamos devendo. Eu penso que salvar guardadas proporções seria ferir de morte pegar aquilo que a gente tem de mais sagrado que é o patamar mínimo direito às férias, licença maternidade, décimo terceiro, seguro de desemprego e pegar tudo isso e jogar na lata do lixo sob o manto de que contrato de trabalho no Brasil é algo abstrato, é algo real, é falso. Não é falso. Aliás, o sonho e desejo de todo e qualquer trabalhador é ser um dia formalizado, é ter acesso, ter a garantia de ter. Ele pode não ter um emprego, mas ele se esforça já cedo, de ir ali no Ministério do Trabalho e tirar a carteirinha de trabalho dele porque aquilo é o sagrado. É o sonho dele, é o desejo dele de encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho. O problema é da informalidade e não é um problema nosso. O problema é de concepção mesmo. o capitalismo predador, ele é excludente, ele ignora. Isso de respeito à falta de uma perspectiva de inclusão social, de inserir, de oportunizar. É verdade que o Brasil fica devendo, gerou emprego. Tudo que nós falamos aqui, nós temos que levar em consideração o seguinte, o Brasil passou por um ciclo de empoderamento e o Brasil cresce e se fortalece. Se aproxima do patamar chinês em 2010, 7,5% de crescimento decorrente de geração de emprego, de aumento da renda, dos programas sociais. Quando a gente faz a opção para o atraso, congela os investimentos por 20 anos, eu pergunto onde é que está a preocupação com a geração futura? E do ponto de vista da matemática, é necessário que a gente possa compreender. Reduzir custos de mão de obra, a gente sabe que é um apelo, uma pressão forte de capital externo. Empresas de capital estrangeiro querem atuar no mercado, explorar o pré-sal, liquidar Petrobras e levar o dinheiro lá para fora como muita gente, muita empresa fez nos últimos 10 anos. Ganhou aqui, tirou. A gente apostou numa política de desoneração e é verdade, enquanto estava desonerando da forma que vinha desonerando, ninguém reclamou que o Brasil, 4,3%, menor taxa histórica de desemprego, uma das menores do mundo. Mas é claro que veio esse ambiente que é hostil a todos. e que a classe trabalhadora não interessa mais viver sob essa turbulência. Agora eu pergunto, seremos nós os responsáveis? Seremos nós que iremos pagar a conta dessa crise? É desregulamentando o trabalho que nós vamos estar contribuindo para o empobrecimento do Estado. por bem menos vivemos recentemente o retrato daquele clima grave que se viveu no Espírito Santo. não existe retrato de mudanças como essas que estão sugeridas que nos dê motivo para acreditar que tudo que foi dito aqui está certo pelo relator da matéria. Por quê? Onde se viu aplicar o receituário da política de austeridade o retrato é o aprofundamento das desigualdades. Se no Brasil são 28 em vários países da Europa são 60% da mão de obra juvenil desempregada e os custos que é jogado no ombro dos trabalhadores não permitiu a recuperação econômica porque a retração econômica é um retrato desse mundo em crise. Nem a OCDE nem a União Europeia nem os Estados Unidos sabem ainda como irá resolver o problema da grave crise do sistema capitalista mundial. E o Brasil acha que vai resolver o problema da economia penalizando a classe trabalhadora. Trabalhador desprovido de direitos com menos salário sabe o que vai resultar? Quebra a Previdência. Entrega a Previdência logo ao Bradesco ou ao Itaú ou ao SintiBank porque vai quebrar. Se nós estamos preocupados com Previdência nós temos que formalizar o trabalho. Nós temos que acabar porque o governo e o Ministério do Trabalho tem cálculo. São 100 bilhões por ano que os cofres públicos deixam de receber. Sabe por quê? Sonegação FGTS e NSS. Muitas vezes o trabalhador paga e o patrão não recolhe. Vocês viram quanta gente foi lá buscar o dinheiro do FGTS na conta inativa? Então o que que precisa? É pra reformar? Reformar pra melhorar. Atribuir valor ao trabalho melhorar as condições do ambiente do trabalho a concepção de que saúde segurança é despesa é errado porque o Brasil é campeão de ações na justiça muito decorrente da prática do mau patrão porque o trabalhador vai na justiça reclamar verba recisória imputa uma multa para o patrão que não recolhe os direitos do trabalhador que não paga a rescisão até porque a opção é mais barata. Ele vai reclamar na justiça e quando ele reclama na justiça é rápido o acordo porque ele precisa levar um quilo de arroz de feijão a lata de leite pra casa. Então nós temos que discutir essa questão diante do dado real a vida como ela é. Então acho assim o movimento sindical ele não pode ser penalizado. Eu acho que o movimento sindical no Brasil e poderia dizer de passagem o sindicalismo brasileiro detém as maiores taxas de sindicalização do mundo. É um sindicalismo avançado. É um sindicalismo literalmente organizado. Não podemos tratar a exceção como a regra. A escola sindical pelo menos que eu participo tem dado resultados importantes. É um espelho sindical e acho que muitos são até porque o que seria do mundo sem o sindicalismo? O que seria das nações avançadas se não fosse o sindicalismo? Imagine se prevalecesse o modelo de sindicalismo anáquico alheio a tudo e a todos. Não é essa concepção, não é esse tempo, não vamos asfixiar a organização social dos trabalhadores? Pelo contrário, nós precisamos empoderar. E é um empoderar conceber que essa tese do trabalho precário ele vai literalmente conduzir o país para o retrocesso. Olha só o ápice da compreensão do trabalho intermitente. Eu diria os parlamentares trabalham muito, mas imagine se a gente instituísse uma CLT e todos passassem a ser representantes do povo formalizados com trabalho intermitente. A Câmara Municipal de João Dourado funciona uma vez por semana. Uma vez por semana. Eu, na condição de presidente daquela casa, diria senhores vereadores, aguardem em casa, nós só teremos sessão na próxima sexta-feira. O trabalho intermitente é isso. Eu vou esperar. No dia que eu fosse na Câmara, eu iria receber o meu salário, a minha hora trabalhada. Então, esse tipo de coisa vai levar o Brasil para uma modalidade de contratação vista no interior do Vietnã. é trabalho escravo, é a institucionalização do trabalho análogo à escravidão. Nós estamos andando como caranguejo para trás. Não é isso que vai solucionar os problemas do país. Do ponto de vista da terceirização, as centrais sindicais já conceberam. Vamos, senhores senadores, eu peço ao senador Tássio Gereçay que pudesse examinar o relatório do senador Paim. No senador Paim viajou esse Brasil e formatou uma proposta dialogada com todos os setores. Ali está muito definido que nós precisamos dar segurança jurídica ao trabalho especializado. Aqueles 12 milhões de trabalhadores que estão desassitidos por acordo convenções coletivas, desprovidos de direitos de garantia. Mas nós não podemos permitir que a terceirização invada a atividade fim. E que todo mundo seja nivelado por baixo em errada forma. Se erra na forma e se erra no conteúdo. O que que nós pediríamos ao Senado finalizo? Que a gente pudesse ter um tempo mais e melhor. O exercício dessa atividade vai demonstrando que esse é o caminho. O caminho é o diálogo. A gente precisa ouvir o povo. A gente precisa inclusive distensionar esse clima que vai sinalizando assim para um ambiente muito ruim, muita polícia, muita bomba, muito gás. Isso não agrada a ninguém. A dificuldade de ter acesso à casa do povo, eu acho que tudo isso, a gente deveria encontrar um ponto de equilíbrio. No dia 24, nós vamos fazer uma marcha. E é verdade que o movimento sindical está caminhando na resistência. mas a resistência ela é uma resistência consequente porque nós reclamamos a retomada do crescimento econômico e achamos que o Brasil precisa trabalhar um novo curso na sua política econômica, reduzir taxas de juros, recuperar a produção industrial que está no limbo. ou seja, o Brasil será um Brasil competitivo, capaz de desenvolver forças produtivas se ele retomar sua capacidade de fato de ser e exercer o seu papel de grande indutor da economia. Nós não podemos pensar diferente disso e penso que salvar guardadas as proporções caberia sim uma inflexão. Eu acho que o tempo exige uma evolução e nós não podemos permitir nenhuma possibilidade de evolução porque dessa forma estaríamos caminhando para o fundo do poço. Muito obrigado. Muito obrigado a Dilson Caraújo.